Música Gente, hoje eu vim trazer o Eza aqui Porque a gente quer fazer um vídeo de agradecimento, né Fih? Porque a gente bateu 3K E por que você já tá de capacete, né? Eu quero Tô ansiosa É que a gente tá ansioso pra andar de skate A gente veio aqui no pavilhão andar de skate Aí eu falei pra ele, ó, vamos lá gravar primeiro Vamos agradecer o pessoal E depois a gente vai lá, né, treinar Hoje tem Oli Oli, varial pra você treinar Manual e caixote Então tem essas 4 manobras pra você treinar hoje 4 manobras tem que treinar hoje, hein? Fechou? Fechou Mas enquanto isso a gente passou aqui pra agradecer Você que se inscreveu no canal Você que tá acompanhando a evolução do Enzo Faz um mês, né? Um mês e uns 5 dias Um mês, não dá nem um mês e meio É, não dá Agora se você colocar nos dias corridos Dá uns 20 dias que você tá andando de skate E aí você que se inscreveu que tá acompanhando a evolução do Enzo Ó, o Enzo já tá aprendendo O manual O manual, o Oli É, o Oli, tô evoluindo bem ele já O varial deu certo, mas tem que treinar É, tem que treinar porque da última vez eu escorreguei Mas você vê que você caiu certinho É, eu caí certinho com os dois pés Mas aí eu caí O importante é que você conseguiu subir Descer do caixote grande, do pequeno Você desceu Eu desci Da rampa pequena, você já desce E da rampa grandona Você desceu com medo, mas desceu, né? Eu desci com medo, mas desci Acompanhado Então uma rampa grande já vai deixar mais pra frente É Mas você que tá acompanhando a evolução do Enzo Você que pegou desde o começo Desde o dia que a gente foi lá comprar skate, né? Cadê seu skate? Pega esse skate Aqui Que ainda era um skate usado, né? É Esse era o deserto, é da CBS A gente comprou na LX skate usado pra ele Aí pra ajudar ele Eu peguei e comprei um long também Pra apoiar ele, né? Falei assim, se ele for cair, vai cair junto agora Então você que tá acompanhando desde o começo A saga e a evolução do Enzo A gente passou aqui pra fazer esse vídeo Pra agradecer você e pedir pra que você continue inscrito no canal Compartilhe os nossos vídeos Porque isso ajuda bastante o Enzo, né? Ele fica muito incentivado E as dicas que vocês mandam também Ele gosta Porque ele pega as dicas, né? E vai treinando E eu tô conseguindo evoluir com as dicas de vocês Viu? Com as suas dicas ele tá evoluindo É se sentindo bastante motivado Quando tem alguém novo no canal Quando alguém tá lá escrevendo Mandando, comentando E ele gosta Ele acompanha tudo Ele acompanha no seu celular dele E acompanha no meu também E é isso aí, né, Fih? Hoje é mais pra agradecer Hoje é pra agradecer Então vamos agradecer o pessoal? Vamos Vai lá, agradece o pessoal Eu vou agradecer por vocês estarem acompanhando eu nesse tempo E eu tô andando de skate E só quero falar obrigado E que mande mais dicas pra eu conseguir evoluir bastante Pra eu ficar bom E a gente tá com 3 mil, ó Eu cheguei, falei pra ele Quando a gente bater 3 mil O pai vai dar um shape novo pra você Aí agora vai ter que correr atrás de shape novo Mas eu já quero lançar mais um desafio também Se a gente bater 4 mil até o final do ano Aí vai ser surpresa Aí eu vou montar uma enquete aqui com o pessoal O que será que eu dou? Mas tem que ser pro skate Voltado no skate Se a gente bater 4 mil até o final do ano Vamos aí, vamos fazer a enquete Aí vamos ver o que o pessoal acha que a gente deve fazer pra você Que é pra continuar te ajudando E continuar motivando o pessoal também a se inscrever no canal Obrigado você Muito obrigada E continua aí no canal Não sai não, gente Que a gente já vai fazer ali um treinozinho com ele lá Uma sessãozinha E vou mostrar algumas coisas nos shorts E é isso aí, tamo junto Tamo junto E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.